Tá na hora de sair desse mundo estranho, quadrado, sem graça. Tá na hora de transformar, olhar pra fora, partir para novas conquistas, mergulhar em novas ideias, hora de escolher seu caminho, fazer acontecer o novo. Porque dá pra fazer diferente. Dá pra fazer. Então, vai lá e faz. Processo Seletivo e Médio. Prova 9 de novembro. Acesse seletivo.imedio.edu.br Acesse seletivo.imedio.br